Música Fala ai minha nozada, beleza? Aqui é o Kima Bom galera, hoje eu to trazendo um gamezinho diferente pra vocês Hoje eu to trazendo um lançamento Super Mario Run Finalmente lançado ai na Google Play né Levou uns dois meses eu acho pra ser lançado uma coisa assim Né galera? Já vai deixando seu like ai Você que gostou desse game, esse game é novo ai Vou fazer uma gameplayzinha, vou estar mostrando pra vocês como é que ta esse game Beleza? Menosada, como vocês já estão vendo aqui né Eu to mostrando O jogo basicamente é um 2D, certo? Um 2D melhorado né Maneirinho por sinal Não é um jogo feio Né? Vamos lá Caigando aqui pá Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ta esse jogo Olha lá, o parê é maneirinho galera Tranquilinho Tá, por enquanto ele ta automático Certo? Você vai mexendo e pá Muito bem Esse pulinho aqui é tranquilo Beleza Você pode saltar também Tranquilinho Tá vendo? Até que tranquilo Porque ele é correndo né Aí você volta Porque ele ta ensinando Toca na tela, pá E aí você... Aí eles liberam finalmente o controle Pra você poder Né? Ta pulando aquele obstáculo ali Tá vendo? Tranquilinho Agora sou eu que to controlando Galera Vocês correm Eu sei que É bom trazer um conteúdo diferente Pra dar uma Uma veia Calma aí Tem que pular Subir duas vezes Aí Duas vezes Ué Ah, show Ih, caí Ai, caí Merda Aí volta de novo É isso galera Quando vocês pulam Se você pular E botar pra frente Dá essa giradinha aí Dá pra aumentar um pouco mais A dimensão do pulo Eu vou fazer só a primeira fase Pra vocês dar uma olhada aí No game Avaliar o game Cara Eu espero que vocês venham Curtir Porque o jogo é maneirinho Né? Quem Quem teve época Eu tive minha infância Foi jogando Super Mario World Ó lá Pula Pula Beleza Ó lá, tá vendo? Tudo no touch Galera Muito fácil de jogar É pelo que eu tô vendo Não precisa ter um celular top Pra poder rodar Tá vendo galera? Como vocês já tão vendo aqui Ó Eu não sei bem O que que é isso aqui Tá mostrando Acho que é os mundos As passagens O mapinha Que você tem que passar Bacana galera Realmente o joguinho Tá maneirinho Ó lá É realmente É isso mesmo É o mapinha Mas como é que é essa bagaça Aqui galera Os mundos Ó Isso é realmente É como se fosse aquele mapa Quem jogou O Super Mario De De Nintendo Né? Super Nintendo Tem aquela parada Dos mundinhos Aí vocês já passam Nas fases Até chegar lá em cima Interessante galera Realmente o jogo é maneiro Pra caramba Pessoal Tô finalizando o vídeo aqui Se vocês gostaram Dê like Se inscreva no canal E fique com o último vídeo Lançado aqui no canal Valeu pessoal Fui